Hoje em dia, rafiado, me cortava esse meu pedaço E outro dia eu tinha de inventar E se a vida fere a morte, talvez seja muita sorte Eu ainda estaria Já faz a pena, porque eu não tô feita E um pouco de uma pessoa que eu não tenho E um pouco de uma pessoa que eu não tenho E um pouco de um pouco de um pouco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL